Boa tarde rapaziada, beleza? Olha que paraíso nós estamos hoje Essa é a praia das quatro ilhas Aqui em Bombinhas, Santa Catarina Cara, pensa num lugar bonito, velho É esse aqui É esse aqui, cara Olha só, a areia fofinha, branquinha A água com tons de azul, muito bonito A mata, margeando tudo isso Esse morro, maravilhoso E aquelas casinhas coloridas, muito bonitinhas também Rapaziada, lindo lugar, hein? Se você tiver a oportunidade de vir a Santa Catarina Conheça este lugar É Bombinhas toda Bombinhas, lugar muito bonito E essa é a praia das quatro ilhas Muito bonito também Beleza? Eu vou dar uma voltinha agora lá na praia E mostro para vocês Como é o clima lá na areia Beleza? Valeu! Rapaziada, chegamos na praia Muito vento Mais um clima muito gostoso Porque está bem calor O céu azulzinho Então esse vento Está caindo muito bem E... Olha só a cor da água, rapaziada Olha só essas tonalidades de azul As casinhas lá que eu mostrei de longe, ó Estamos aqui um pouquinho mais perto Olha o clima na areia Todo mundo relaxando É um lugar de relaxar, cara É um lugar de você sentar na sua cadeirinha Olhar para esse azul aqui E descansar a sua cabeça, velho Aqui é um lugar para isso É um lugar para isso E... Apesar das ondas Não são fortes também São umas ondas gostosas de brincar Então... Pode vir tranquilo Pode vir tranquilo Que você não vai se arrepender, beleza? Vou caminhar um pouquinho aqui na praia Para a gente... Ver aqui... O clima na areia, né? Cara, se tem uma coisa gostosa de fazer na praia É caminhar, né? Porque... Você vai sentindo o vento Vai vendo a natureza E também... As pessoas, né? É gostoso ver as pessoas na praia Todo mundo feliz, brincando, né? Eu... A coisa que eu mais gosto na praia é isso É fazer uma caminhadinha E... 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 E olhando aí As paisagens E também as pessoas Porque... É muito bom a gente estar num lugar Como o mundo está negro E a praia É um lugar assim Olha só, rapaziada Um lugar bonito É, rapaziada Se você tiver oportunidade, venha Você não vai se arrepender Olha esses prédios bonitos, ó Aqui em volta é muito... Muito... Muito bom Tudo muito organizado Aqui a cidade As pessoas bem acolhedoras De modo Que com certeza Se você vier passear aqui Você vai gostar muito Do seu passeio Beleza? Vou até aqui, rapaziada Lá, ó Finalzinho da praia São umas rochas e tal Ali, aquela parte ali Tem movimento Mas nem tanto Então O principal movimento É aqui Beleza? Então é isso Obrigado por assistirem os vídeos Procurem aí Que teremos mais vídeos ainda no canal A respeito aqui das praias de bombinhas Das praias de Floripa Tá bom? E... Se inscreva no canal Deixe seu like E é isso Beleza? Valeu, rapaziada Até a próxima Fiquem com Deus Até mais Fui! Beleza? A CIDADE NO BRASIL